R.B.V. Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. R.B.V. Agro. Olá, está no ar o R.B.V. Agro, no rádio e na internet. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, pessoal. Desde já, muito obrigada pela audiência. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. As notícias do meio rural, os assuntos que interessam ao homem do campo e também a quem mora na cidade. É isso aí, fique ligado porque o programa está só começando. Destaque do R.B.V. Agro. Secretaria de Agricultura de Santa Catarina trabalha no levantamento dos impactos da chuva em propriedades rurais. SIDASC avança na contratação de novos servidores aprovados em concurso. Empresário Guilherme Grando assume a presidência do CIN de Vinho. Santa Catarina se mantém como o maior exportador de carne suína do país. Seguem abertas inscrições para o concurso que vai premiar os melhores queijos artesanais catarinenses. E uma reportagem sobre artesanato com bambu, atividade que ajudou uma agricultora de caçador a vencer a depressão. R.B.V. Agro. Nossa primeira reportagem é uma história inspiradora. Conhecemos e conversamos com uma agricultora do município de caçador que descobriu uma nova atividade e encontrou uma motivação a mais para viver. Heloísa Tessari faz artesanato com bambu. Ela afirma que esse trabalho manual ajudou a vencer a depressão e simboliza hoje uma renda extra na propriedade. Exato, nós, eu e a Angélica, fomos até a propriedade dela, encontramos uma pessoa fantástica com uma bonita história que você acompanha a partir de agora. Hoje nós vamos conhecer uma história especial da dona Heloísa. Criada desde criança na agricultura, desde sempre trabalhou com a roça. Até hoje, junto com o marido e os filhos, a maior fonte de renda vem da agricultura com a plantação de frutas, por exemplo. Mas ela descobriu um dom especial. Hoje, além das frutas e da agricultura, ela trabalha também com a confecção de peças artesanais. E a matéria-prima? O bambu. Colheres para a cozinha, vasos para a decoração, aquele copo para a caipirinha. Estes são alguns exemplos de peças artesanais de bambu que a dona Heloísa Tessari faz em sua propriedade, que fica na linha São Francisco, no interior de caçador. Eu gosto de artesanato, sempre gostei, como eu trabalho na lavoura o dia inteiro, eu tiro até horas da noite para fazer outra coisa. Eu faço crochê, eu faço pintura, tricô. Tudo que é tipo de artesanato, o que eu aprendo, eu gosto de fazer. Mas com o bambu a senhora teve então esse contato especial? Não, com o bambu foi bem diferente, né? Porque o bambu é cativante. Ele é. Cada peça que você vai moldar ela, ela tem um formato. De repente você pensou que você vai fazer, ah, vou fazer mais altinho. Não, mas ele vai se tornando outro formato. A senhora diria que a peça já está ali. A senhora tem que encontrar ela. Tem que encontrar ela. Tem que encontrar ela mesmo. Dona Heloísa trabalha com artesanato em bambu há pouco tempo, cerca de sete meses. Mesmo assim, seu talento é notado em cada peça. E por aqui, é a união que faz a diferença. O meu marido ajuda, meu filho me ajuda também, minha nora também, né? A gente vai inventando. De repente sai uma peça, um vaso de flores, uma fonte de água, um vaso para suculentas, copos, talheres. Olha, várias coisas. Você pode fazer muitas e muitas coisas com o bambu. Vai da criatividade. Vai da criatividade da pessoa. E do gostar também, né? Tanta dedicação só podia gerar bons frutos. Cada peça é vendida a preços que variam de dez a setenta reais. O trabalho já está se tornando uma fonte de renda alternativa na propriedade, que até então se mantinha principalmente pelo cultivo das frutas. Se tornou um negócio. Eu já estou conseguindo vender, colocar assim já no mercado também, né? Estou vendendo particular. O que mais sai assim foi canecas, né? E também os talheres, né? A colher. É uma renda assim, vamos dizer, não muito grande, né? Mas sempre ajuda, né? Quem vier aqui na minha casa, eu vou oferecendo e vou vendendo. Vou divulgando no Instagram, vou vendendo pelo Facebook. Vou vendendo assim de todo tipo. Esse interesse pela arte com o bambu surgiu através do projeto Florescer, realizado com as Mulheres do Agro, no Centro de Treinamento da Epagre em Videira. Heloísa conta que começou a trabalhar com o bambu durante um período particularmente difícil em sua vida e que o apoio dos pesquisadores foi fundamental. Eu entrei em depressão, foi bem, vamos dizer assim, um estado bem grave de depressão. E eu já não encontrava mais, assim, vamos dizer, um ânimo para a vida. Porque geralmente a pessoa que está com depressão, ela fica desanimada de tudo, nada para ela é alegria. Nada para ela não se encontra mais. Um dia, a Daniela, que é da Epagre de Caçador, ela ligou para mim, assim, numa quarta-feira, e disse assim, Heloísa, um dia você me falou de um bambuzal que você tem ali numa propriedade, você me mostraria? Meu marido foi lá, marcou com os professores que vieram de Curitibanos. E daí, lá eles foram. Meu marido ligou, ó, tem um curso lá no Cará, assim, de bambu, você vai lá fazer aquele curso. Que é bem interessante, os professores vieram aqui e eles disseram, assim, que, nossa, que nós temos um bambuzal, é ali que dá para montar uma empresa, dá para fazer alguma coisa a mais. Comecei a fazer aquele domingo e me apaixonei por aquilo que eu estava fazendo. Foi assim, nossa, parece que caiu aquilo para mim. Eu falei para a Daniela, ó, Daniela, que a minha tese lá do nosso curso lá em Videira, do CETREB, vai ser, vou fazer uma indústria de bambu, uma mini indústria, alguma coisa com bambu, de artesanato, porque eu gosto muito de artesanato, né? Ah, não teve outra, né? Não paramos mais. O tal bambuzal, que é a fonte da matéria-prima para o artesanato, foi plantado e é cultivado pela própria família. Diferente do que muitos pensam, o bambu não é uma árvore, e sim um parente distante da grama. Por isso, ele se alastra com muita facilidade. Hoje, a plantação de Heloísa toma conta de cerca de um hectare de terras. Onde eu tenho esse bambuzal ali, fazia 14 anos que eu não conhecia esses bambus. Eu não conhecia. Meu marido falava muito desses bambus. Inclusive, teve uma época assim que a gente deixou de vender esse terreno por causa dos bambus, porque ele gostava muito de ver aqueles bambus assim, de tão lindo que é. E daí, um belo dia, eu peguei e fui ver. Me apaixonei. Gente, como é lindo aquele bambuzal. O que chamou a atenção da senhora? Ah, tudo. Tudo. A altura, os gomos, a história, porque cada planta daquela é uma história. É que nem nós, né? É como diz o ditado, trabalhe com o que gosta e não precisará trabalhar um dia sequer. E com certeza, o artesanato em bambu requer paixão e paciência, devido ao extenso processo de preparação, que envolve colheita, meses de secagem, lixamento, queima e até o cozimento das peças para garantir durabilidade e resistência. A dona Heloísa até me ensinou a esculpir uma colher, que por fim, ganhei de presente. E por falar em presente, quem já visitou o interior sabe que não tem como sair com as mãos abanando. Mas nessa casa, os mimos são personalizados. Sempre quando eu recebia visitas na minha propriedade, na nossa propriedade, ela não saía sem levar alguma coisa, né, Angélica? É costume do pessoal do interior, inclusive. Isso, é costume do pessoal do interior mesmo. Então eu pegava e já arrumava sempre alguma coisa. Na época das frutas, leva uma fruta. De repente você tinha lá uma plantação de algumas outras verduras. Leva uma verdura, porque às vezes a gente tem tanto, né, Deus dá tanto a oferecer para nós, né, então não custa a gente compartilhar. Leva, ou leva uma mudinha de flor. Daí eu tive essa ideia, fazer os copinhos, né, aproveitar as partes do bambu onde a gente não ocupa por artesanato. A gente, eu faço plantas suculentas. Daí quando vem uma pessoa, né, na minha casa me visitar, ou vem comprar alguma peça, eu ofereço a ela também uma suculenta, um mimo, né. E agora, o que vai fazer? Tem muita ideia nessa cabeça? Tem. Não quero parar, né. Eu quero fazer sempre mais na minha vida. Fazer coisas novas, fazer diferente, né, e não parar no tempo. Não desanimar, né. O artesanato que virou terapia e fonte de renda. Dona Heloísa é um exemplo inspirador, que demonstra a força das mulheres do agro. Sua história nos lembra da capacidade de transformação que pode surgir mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Além disso, ela nos mostra como o talento, a criatividade e o apoio da família podem abrir novas portas, levando a uma vida mais gratificante e produtiva no campo. RBV Agro Olha só que história bacana. Nós queremos aqui agradecer a recepção da Dona Heloísa, mandar um abraço pra ela, pros familiares também. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente, com as pessoas que curtem o nosso programa. Claro, a gente não mostrou aqui na reportagem, mas nós também pudemos apreciar o suco de uva natural, de pêssego, comer um queijinho, um salame, recepção nota mil, né, Murilo? Nota mil. Praticamente um café colonial, né. Um abraço pra Dona Heloísa, pra toda a sua família e além do artesanato com bambu, a família da Dona Heloísa trabalha muito também com fruticultura e com pomares de pêssego. Por que eu tô falando isso? Porque na semana que vem, aí eu já vou dar um spoiler da nossa próxima reportagem especial do RBV Agro, que é a abertura oficial da colheita do pêssego no município de Arroio 30. É, exatamente. A nossa equipe acompanhou esse evento e na semana que vem nós vamos contar mais sobre isso, mostrar uma reportagem especial pra você. É isso aí. Contar porque quem nos acompanha pelo rádio vai ouvir e mostrar porque tem muita gente que está conosco nas redes sociais e acompanha nossos conteúdos em vídeo. Agora, um breve intervalo e já já nós voltamos. Você acompanha no bloco seguinte a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina que está trabalhando no levantamento dos impactos da chuva em propriedades rurais. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro Promoção especial do trator Yammer Solis 80CV São preços especiais, a partir de R$ 175 mil, com taxa a partir de 5% ao ano e com prazo de até 7 anos para pagar. Trator top, com preço top, só na Beaga Estamos de volta e a nossa primeira informação deste segundo bloco é a seguinte. Foi realizado no último dia 10 de outubro, eleição e posse da nova diretoria do Sindivinho, o Sindicato das Indústrias do Vinho do Estado de Santa Catarina. O empresário Guilherme Grando assumiu a presidência da entidade no lugar de Everson Fernando Suzin. Na posse, Everson Suzin falou do momento econômico do país, principalmente sobre a reforma tributária e que o setor vitivinícola tem se posicionado para que o vinho tenha um tratamento diferenciado como forma de minimizar a concorrência desleal frente aos vinhos que entram no Brasil por descaminhos. Já o novo presidente, Guilherme Grando, afirmou que o sindicato tem papel fundamental junto aos demais estados do Brasil para buscar soluções para redução tributária, incentivo ao enoturismo e combate ao contrabando. O Sindivinho conta com 46 vinícolas associadas de todas as regiões produtoras do Estado. RBV Agro A Secretaria de Agricultura de Santa Catarina está trabalhando no levantamento dos impactos da chuva em propriedades rurais. O levantamento de dados e o monitoramento da atual situação de todos os municípios do Estado estão concentrados na atuação efetiva da EPAGRE e SIDASC, através do sistema de monitoramento de perdas. A partir da formalização oficial destas informações, será possível identificar quais as principais ações, mensurar os prejuízos causados e as providências cabíveis de acordo com as demandas reais de cada município. Segundo o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, estão sendo criadas ações para auxiliar as famílias do campo que tiveram prejuízos por consequência da chuva. A Secretaria da Agricultura está acompanhando todos os eventos climáticos que estão acontecendo no Estado e estamos focando as informações para a EPAGRE, estamos levantando toda a situação em todo o Estado. Hoje são 33 mil propriedades que foram atingidas, 108 municípios que já foi feito o levantamento pelos técnicos da EPAGRE, das cooperativas, das empresas, das entidades. E nós temos 168 municípios e estados de emergência. Eu vou dizer que nós criamos um comitê de crise e estamos aqui trabalhando com todas as entidades do agro, também do governo, todas as pessoas, aqueles que querem colaborar. E pedindo para quem tem informação, nos passe, para que junto ao governo do Estado, Jorginho Melo, Defesa Civil, nós possamos buscar as providências que nós temos que tomar. Algumas já estamos trabalhando com a UIMA, suspendendo as exigências por 90 dias, permitindo o uso da madeira que for avariada pelas tempestades, também prorrogação dos financiamentos pelos bancos. Os programas da Secretaria da Agricultura estão sendo prorrogados para serem pagos na última parcela e vamos buscando, então, as providências imediatas e a médio prazo para que a gente possa buscar a solução. Também estamos trabalhando na questão da telefonia, na questão da energia, que foram avariadas, buscando uma maneira de ajudar os nossos agricultores. Enfim, estamos atacando em todas as áreas. Os nossos techs estão levantando, nós estamos fazendo reunião cada dois dias, avaliando toda a situação e informando ao governo e buscando as soluções, também junto ao governo federal, para que nos ajude nesse processo. Já estão participando o MDA, o Ministério da Agricultura, em conjunto, para que nós possamos minorar o sofrimento e buscar as soluções para os nossos agricultores. Estamos juntos nessa caminhada e, com certeza, conte com a Secretaria da Agricultura, nossos técnicos, esperamos que realmente cessem os eventos climáticos para a gente poder agir, então, e ter um quadro geral dos problemas que ocorreram e, com certeza, buscar as soluções possíveis. A CIDASC avança na contratação dos 45 profissionais aprovados no concurso público realizado nesse ano. Eles foram recepcionados nessa semana para a entrega de documentos, avaliação médica e assinatura de contrato, além de escolherem as cidades nas quais vão atuar, conforme a ordem de classificação no concurso. A data prevista para o início do trabalho dos novos profissionais é dia 6 de novembro. O governo do Estado também autorizou um novo concurso para o órgão, desta vez para médicos veterinários. A nomeação dos novos servidores vai atender as demandas da agropecuária catarinense, que é um dos pilares da economia catarinense, reforçando o status sanitário conquistado ao longo de décadas, como destaca a presidente da CIDASC, Célis Regina de Matos. A CIDASC está extremamente satisfeita com o apoio que tem recebido do governo do Estado de Santa Catarina, no sentido de poder fazer acontecer os seus trabalhos de defesa sanitária, de defesa da nossa produção vegetal, aumento na produção, mas de uma produção que seja de qualidade. Não importa só volume, importa qualidade do que se produz, e para isso precisa de sanidade, precisa de saúde na produção. E o governo possibilitou que a CIDASC, então, esteja trazendo mais 15 engenheiros agrônomos, mais 10 técnicos em agropecuária e mais 20 profissionais da área de administração. E teremos uma cobertura em todas as regiões do Estado com esse atendimento. Vamos para Blumenau, vamos para Campos Novos, onde temos um celeiro, chamado celeiro do Estado. Nós vamos estar em Joaçaba, no Meio Oeste, e Videira, o Extremo Oeste, São Miguel. Nós vamos para o Sul com Tubarão, nós vamos para Joinville, para Mafra. Enfim, todas as regiões do Estado estarão sendo atendidas a partir desse entendimento que o governo teve de que sanidade, o trabalho que a CIDASC faz é o que garante a nossa produção e a nossa exportação dos vegetais de qualidade diferenciados daqui de Santa Catarina. A CIDASC, desta forma, vai atender ainda mais todas as regiões do Estado. Vamos estar em Blumenau, com novos profissionais, no Meio Oeste, Caçador, Videira, Joaçaba. Vamos estar no Extremo Oeste, em São Lourenço e São Miguel. Vamos estar no Norte do Estado, em Joinville, em Mafra, em Canoinhas. No Sul, Criciúma, Tubarão, vamos para Xancherê, no Oeste, Lages, na Serra, Concórdia vai ser atendida também. Então, todos esses profissionais vão fortalecer o trabalho já forte que nós temos de entrega aos nossos produtores rurais na sanidade da produção do Estado de Santa Catarina. Vamos falar agora da economia, a economia gerada pelo agro. Santa Catarina se mantém como o maior exportador de carne suína do país, com faturamento de 1 bilhão e 200 mil dólares nos primeiros nove meses deste ano. Já a carne de frango, que é o principal produto agropecuário da pauta de exportações catarinenses, em valor movimentado, as exportações chegaram a 819,1 mil toneladas, de janeiro a setembro, o que gerou um faturamento de 1,75 bilhão de dólares. Santa Catarina é responsável por 54% das receitas geradas pelas exportações brasileiras de carne suína e 23% de carne de frango. O analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da IPAGRE, Alexandre Giel, aponta os principais destinos das exportações das carnes de Santa Catarina. O principal destino da carne de frango de Santa Catarina é a Ásia. Cerca de 2 terços, ou 66%, das exportações catarinenses de carne de frango destinam-se ao continente asiático, principalmente a China, que é o nosso principal comprador, a Arábia Saudita e o Japão, que estão também entre os principais destinos do frango catarinense, além de outros países que possuem participação bastante expressiva. Já no caso da carne suína, a importância da Ásia é ainda maior, já que 73% das exportações catarinenses de carne suína de 2023 foram destinadas àquele continente, em especial a China, que é o principal destino e respondeu por 37% dos embarques de carne suína do período, e as Filipinas, que são o segundo principal destino e foram responsáveis por 18% das exportações catarinenses. Mas, além desse país, a gente tem também participação relevante de outros países, de outros continentes, como é o caso do Chile, que é o terceiro principal comprador da carne suína de Santa Catarina, e respondeu por 12% das exportações do Estado neste ano. Destaca-se ainda as exportações para o México, que recentemente abriu o mercado para a carne suína catarinense, e já ocupa a sexta posição no ranking de exportações desse produto no ano, com cerca de 17 mil toneladas exportadas para aquele país. RBV Agro Seguem abertas as inscrições para o concurso que vai premiar os melhores queijos artesanais de Santa Catarina. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de novembro, em Lages, mas podem participar os produtores catarinenses. A extensionista da Ipagre, gerência regional de Lages, Andréa Meira Schuchman, ressalta que o concurso também se propõe a valorizar a diversidade e a tradição dos queijos artesanais catarinenses. É com muita satisfação e certeza na qualidade e no sabor dos queijos artesanais de Santa Catarina, que a Ipagre, vinculada à Secretaria do Estado da Agricultura, está lançando o primeiro concurso estadual de queijos artesanais de Santa Catarina. Esse concurso acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro, em Lages, e estão com as inscrições abertas, gratuitas, a todas as queijarias, pequenos laticínios de Santa Catarina. O objetivo é valorizar os queijos artesanais produzidos em Santa Catarina, a diversidade, a tradição, e com isso premiar os melhores queijos artesanais do Estado. Dar essa visibilidade, tanto valorizando os produtos, quanto oferecendo ao consumidor, à sociedade catarinense, a oportunidade de conhecer mais de perto, de fortalecer a cultura do consumo, e de melhor acesso ao mercado sobre os diferentes tipos de queijo que Santa Catarina tem. É uma grande variedade e de alta qualidade. O evento está com as inscrições abertas, gratuitas, e todos os produtores de queijarias e laticínios de Santa Catarina são convidados a participar. O regulamento está disponibilizado em todos os escritórios da Ipagre. Quem quiser ter mais informações pode procurar a Ipagre do seu município. As inscrições já estão abertas desde 29 de setembro e vai até 31 de outubro. Também através de um link que é feito direto, as inscrições e também nos escritórios da Ipagre. Nós esperamos que esse seja mais um exemplo de outros estados que já acontecem, mais um evento para fortalecer a rede de produtores de Santa Catarina, a qualidade dos produtos e dos queijos artesanais que nós temos, e a oportunidade da sociedade catarinense conhecer ainda mais e mais de perto toda essa riqueza que nós temos de queijos artesanais, da variedade que existe no nosso estado. BV Agro E com essa reportagem nós finalizamos mais uma edição do RBV Agro. Muito obrigada a você que nos acompanha através do rádio e também pela internet. Bom final de semana a todos. Até a nossa próxima edição do RBV Agro. Obrigado pela audiência de sempre. Tchau, tchau. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro